Existem, claro, nunca é 100% situações, por exemplo, o bichinho, vamos supor, foi atropelado, dilacerou todo o osso, vai ter que reconstruir, vamos dizer assim, um fêmur, vai ter que colocar placas, é uma situação que não tem como, que não tem uma outra solução, se não, vamos dizer, amputar. Não precisa chegar a esse ponto. Mas existem questões como uma displasia coxa femoral, uma luxação patelar ou outras questões articulares, sem ser algo trauma, politraumatizado, que nós podemos sim substituir procedimentos invasivos como cirurgias por tratamentos integrativos, não é alternativo, porque hoje em dia não é mais uma alternativa, é integrativo. A gente está aí para integrar com a medicina convencional, para analgesia e ação anti-inflamatória. Porque se, por exemplo, tem alguma questão ali, um corpo estranho, até mesmo numa questão de um processo cirúrgico, e o animalzinho ficar com dor crônica, a pessoa tiver dor crônica, aumenta os níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse, o hormônio da dor, e por aí diminui a imunidade, e aí vai uma cascata bioquímica todinha, que não vale eu explicar agora porque é muito longa, de malefícios orgânicos, diminuição da expectativa de vida e etc, certo? Porém, nós estamos aí, a medicina integrativa, para integrar a medicina convencional, com a finalidade de diminuir os níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse, aumentar a imunidade, fazer uma cascata bioquímica benéfica, de neurotransmissores benéficos, e principalmente analgesia, que é controle de dor e ação anti-inflamatória.